A conta Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Me deixa no galho, no galho da lua No charme do sol, pra me despertar Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu Em cantos, cantigas, canções de mimar Céceu, você foi plantar o ar com o seu Oscar, aquela mentira toda? Onde você tá com a cabeça, cara? Acá eu não aguentei não, viu? Filho e brilho das brincadeiras, tô do narado por causa dele Aí quando eu fui ver também, eu já tinha feito aquilo tudo Mas não pode, Céceu Quando o problema for apresentado no clubinho, a gente tem que resolver em conjunto E depois a gente já tinha combinado o plano número dois, né? Por esses dias o seu Oscar vai andar cismado com a gente Aí você vai, porque a hora que agora você está juntando tudo Você vai que dá pra uma fera E vai sobrar pra mim, logo quando a gente for tanto passeio Olha, isso aqui é uma escala musical A escala musical, ela mostra como é que o som se propaga no meio físico, que é o ar O som se propaga através da vibração desses tubos que vocês estão vendo aqui E vocês estão observando que cada tubo tem um comprimento diferente do outro É isso? Cada comprimento de tubo diferente reproduz o som no ar Numa determinada intensidade que produz a escala musical Então a gente tem aqui o dó E, B, A, G, A, G, A, G, A, G, A. Está certo? Por que o som se propaga assim, então? Porque a gente, quando bate, a gente faz vibrar as ondas dentro desse tubo aqui. E como eles têm comprimentos de tubo diferentes, o que ele faz? Ele solta o ar que vibra pelo tubo e sai aqui por baixo. Ele solta o ar que se expande pelo meio físico com intensidades diferentes. A escala musical nada mais é do que isso. Ela tem uma matemática própria dela. São intensidades diferentes. Bem, o que vocês estão vendo aí é a criança pegou a bola e jogou de uma determinada posição, com uma altura determinada. A bola segue, passa de uma posição determinada, ganha movimento com isso e consegue fazer uma curva. É igual o princípio da montanha russa, quando você está lá em cima, ela gira e faz o seu percurso. Você está cedendo de energia de posição para a energia de... Estrela que brilha em meu peito... Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu... Em cantos cantigas, canções de mimar, me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. É igual o princípio da lua, no galho da lua, no charme do sol. É igual o princípio da lua, no charme do sol. É igual o princípio da lua, no charme do sol, pra me despertar.